Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Como a minha vida, tudo é teu Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Como a minha vida, tudo é teu Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Como a minha vida, tudo é teu Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Como a minha vida, tudo é teu